Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Mas conta a vez que tu foi, quando foi que tu foi... Cara, aí acontece. Então quando eu vou, eu adoro visitar esse negócio de candomblé, porque frequentemente a gente vê estados alterados na consciência. Perceba que eu não estou querendo dizer se tem espírito ou não tem, mas a pessoa certamente não está fingindo. Sob alguma sugestão ali... Eu não estou entrando nesse mérito, mas a pessoa não está fingindo. Cara, teve uma vez que eu estava no centro espírita e eu adoro frequentar religiões. Tipo, eu acho que elas são muito importantes para muitas pessoas. Eu acho que líderes religiosos estão tratando as pessoas há milhares de anos. Então a importância social, sem atestar em questão espiritual, da religião é muito grande. Gigantesca. Por exemplo... Salva vidas, na minha opinião. Exatamente. Cara, quando o Iago Martins, um abraço para o Iago, gravou o vídeo falando a opinião do pastor sobre a vacina e falou vacinem, cara, ele fez várias pessoas vacinarem, cara. Então isso tem uma importância social muito grande, sem entrar no mérito aqui da religiosidade. Cara, eu estava lá, aí um cara estava lendo um negócio, numa leitura, cardecista, e aí começou a fingir uma incorporação. Ouvi, não tem saturnidade de consciência. Esse cara está fingindo. Esse cara é um charlatão. Eu odeio charlatão. Entendeu? Por quê? Aí ele começou a mudar a voz e falou, minha mulher, charlatão. Não sei se eu falo alguma coisa, não sei se eu interrompo. E o cara foi tão cruel, tão cruel, porque era um centro que tinha um espírito lá especial, não vou ficar dando nome, porque as pessoas vão identificar a história. Claro. Tinha um espírito especial X. E esse centro existia há 50 anos. E nunca teve manifestação desse espírito. O cara chegou e começou a mudar a voz do nada, sem nenhum estado alterado de consciência, nem nada. E começou a falar que era espírito. E as vovozinhas chorando, cara. Sacanagem. Cara, eu achei demais. E do final, para vender os livros. E tinha os... Ah, não sei de brincadeira. É assim. Não, porque você vai no candombro, é cara. Você vai ver coisas que vão ser impressionantes. No sentido de pessoas em trânsito. Mas não é só no candomblé, não, cara. Não, carismática. Em verdade, tem algumas religiões que envolvem mais hipnose, sons que outras. Mas você está falando no sentido assustador? Tipo, por exemplo, se eu for... Eu já fui no candomblé. Tipo, vi coisas que não são da minha realidade. Assim como numa igreja universal também. Claro. E o pior é para quando você é pequeno. Que eles... Tipo, antigamente, eu não sei se fazem hoje, tá? Quando você vai com o seu pai, tipo, eles separam. Eles pegam, sua mãe vai para o culto e, tipo, levam para o Kid Garden. Entendeu? As crianças para o Kid Garden. Sim, sim, sim. E eu lembro, subindo junto com minha irmã, até hoje, a gente subiu uma escadaria que estava meio escura e as pessoas, mano, endemoniadas assim, velho. Na escada, até chegar no Kid Garden. Entendeu? Então, assim, você vê coisas que não são do seu hábito social. Quando você vai para... E muita gente não está fingindo, cara. Não, e muita gente não está fingindo. Eu também não vou entrar no mérito de é a religião ou isso ou aquilo. Eu sei que quando você acredita, cara, você vai fundo naquele pensamento. Entendeu? Então, se você acredita realmente que um espírito pode possuir um corpo, cara, você pode ser possuído. Seu sérvio gera previsões, cara. Isso. Gera previsões. Agora, o cair no espírito. O que é cair no espírito? Cair no espírito. Já deve ter visto gente cair no espírito. Já, já. O cara que cai... Por que toca aqui? Tem motivo, cara. Tem motivo. O que acontece é o seguinte. Pastor metralhadora. É. É o que... Pastor que vem com a manta que assim derrubou no mundo. Exatamente. E isso acontece mesmo. Inclusive, eu tive relato de gente que trabalhava em presídio. que quando ele passou com a jaqueta que faz as pessoas caírem, um guarda caiu. Como é que era o nome desse pastor? É lá do Rio, cara. Não lembro, mas eu tô ligado. Ainda bem que a gente não lembra o nome. Eu acho bom o nome. Eu lembro. É melhor não saber o nome. Eu acho melhor não saber o nome. Eu sei. Eu sei quem é. Mas, enfim. O ponto é o seguinte. Por que que a pessoa cai? Isso é uma reação... Bom, vou falar da fisiologia. Tem uma... Eu não preciso de espírito pra pessoa cair. Sem contar as pessoas que fingem, que vão ter algumas que vão fingir. O que que acontece? Todos os rituais religiosos, que envolvem sons, que envolvem música, eles têm... Lembra que eu falei da reação de luta e fuga? Eles geram reação de luta e fuga por meio de sons, por meio de movimentos. Já viu que o pessoal tá no louvor assim? E chega o pastor e faz assim, a pessoa cai. Por quê? Porque ele tá vendo as pessoas assim. Esse cara sabe de hipnose. Ele tá fazendo assim. Tem todo um contexto emocional ali. Tem todo um contexto emocional. Ele começa a olhar nos olhos e começa a perceber pessoas que estão começando a ter uma tensão tão alta, tão alta, tão alta, que se aumentar um pouquinho mais essa tensão, vai ter a chamada reação vagal. Onde a gente vê reação vagal? Assalto. Já viu quando tem assalto e a pessoa desmaia? E isso é uma defesa do corpo. Porque a pessoa tá com tanta tensão que relaxa o corpo de uma vez. Então, o cara tá lá, achando que vai pro inferno, tem que ir tanto de barulho, que ir tanto de chia. Aí chega alguém e faz assim. Esse é o último estímulo que eu preciso pra pessoa desligar os reflexos e desmaiar. Agora, algumas pessoas vão cair por chamada conformidade pública. Outras vão cair devido à reação vagal. Ou seja, você viu duas pessoas caindo fisiologicamente. Vai ter os caras que vão começar a fingir também, pra se sentir também, não se sentir fora do grupo. Ah, mas esse aí é o efeito dominó, né? Até porque é feio o cara fazer isso na tua cabeça e tu não cair. Significa que você não tá pronto. O pastor metralhadora é foda também. Porque se ele derruba o primeiro, ele vai derrubar os outros. Porque um vai cair, vai cair o mal do outro. E gera uma expectativa, cara. Se ele avisar que vai derrubar os outros passando o casaco lá, os outros caem, pô. Mas era o paletózinho, né? É o paletózinho. Aí o ponto é o seguinte. Então, quando você me pergunta se é real... Caramba, as pessoas não estão fingindo, não. E tem um tem também. Tu lembra do tem? Tem! Aí eu caí na hora. Tu lembra dessa porra? Tem o tem, não. Eu lembro do casaco. Não, mas assim... Não, tem o do casaco e tem o do tem também. Que ele faz o barulho e a pessoa escuta o barulho e na hora já cai, pô. Tem? O anúncio dele é diferenciado. Nunca viu? Nunca viu do tem? Não. O que eu acho interessante... Parece que tá dando um tiro a alguém, não é? Quando eu converso com cariocas ou pessoas da região do Rio de Janeiro... Você tem dois cariocas aqui. O que eu acho muito interessante é que eles têm um linguajar muito típico, sabe? E aí eles falam dos casos, sempre tem casos que um conhece o outro, sabe? É que é muito... Assim, eu não sei. Ô Bruno, tu já ouviu falar nesse pastor aí que passa o paletó e derruba os outros? O paletózinho? Cara, esse pastor... Cara, eu não lembro o nome dele. Tem um episódio... Ainda bem que você não lembra os nomes? Tem um episódio que ele vai na prisão... Olha aquele que é o manife, que fica rodopiando. Tem um episódio que ele vai na prisão... Mas que eu já vi vídeo editado, não sei se eu vi o vídeo. Tu lembra quando ele ia na prisão? Lembro, lembro. Exocisar a galera. Passou no jornal e o caralho. Mas assim, ele tinha uma clínica de reabilitação em Tinguá também, pra drogas, acho que ele usava crack, cocaína e tudo. Então, tipo... Ele tinha um trabalho social em cima disso. Mas eu não sei dizer se era charlatismo ou não. Eu acho que também teve um episódio que ele foi preso. Eu não sei, mano. Eu realmente não lembro, foi há muito tempo. Mas no Rio de Janeiro tem vários tipos de pastores. Tem o do Tei, tem o do Paletózinho, tem o metralheador. Tem vários empreendimentos distintos, né? Cada um usa uma pessoa. Ah, sim. Ele precisa usar um método diferente pra não... Você tem que se diferenciar. Exato. Esse é o segredo do negócio. Agora o segredo é legal. Mas não, mas as pessoas agora devem estar assistindo achando que a gente está sendo cínico. Não, é sério. Quem é do Rio de Janeiro sabe dessa porra, mano. Dessas paradas todas que eu estou falando aqui. Meteu essa? Metei.